Olá pessoal, quem fala é o Anderson, estou de volta aqui com Arcus Angel, e esses vídeos passando é que... Estava todo mundo reunido né, a Beth e o Garão Suzumi lá né, até que não viu esse vídeo, beija antes de ver esse aqui né, vamos continuar aqui né, lembra em vez de gravar no slot 2 eu fui direto no 3, o Bok tem uma entrada aqui para me ajudar né, porque senão eu escolhi o errado. Levantei da cama e caminhei até a porta, parando alguns segundos antes de abrir a mesa, deixa eu ver o volume, o volume não, por falta ligado aqui, e tomar cuidado com a minha gata, esbarra no fi, beleza, fui caminhar um pouco pela vilareja para tentar me lembrar melhor dos sonhos, e enquanto fazia isso, vi Jock sentado em banco, estou mexendo com algo que parece cartas de baralho, Deixa eu ver até o Anthony, chamei ele que me olhou e então levou o dedo indicador até a frente dos lábios e pediu silêncio. Ah, me aproximei dele com um sorriso culpado, me desculpa, não tem problema, sente-se, me sente ao lado dele e fiquei olhando no chão sem saber o que dizer, você estava dormindo? Ah, assim, como sabe? Ah, assim, como sabe? Você está com a cara de quem acabou de acordar? Tipo aquela cara amassada né? Eu nem me olhei no espelho antes de sair, bela princesa que eu sou, hein? Não se preocupe, você está bonita, senti meu coração acelerar um pouco e surrei para ele, logo passei as mãos para o meu cabelo, cabeluz, para ter certeza se ele está direito. O que você está fazendo? Botei para as cartas na mão dele, nada especial. Você sabe jogar cartas? Sim, você sabe? Você perdeu isso, eu conto. Minha gata passeando aqui embaixo, né? Ah, acho que conto assim. Você pode me ensinar? Quem sabe de essas cartas aqui eu não uso para jogar. Usa para fazer o que então? Para guardar feitiços? Como assim? Magos e bruxos podem usar objetos para guardar energia de outros objetos, ou alguns feitiços. Eu uso as cartas para algumas coisas. Ele é igual o Gambit, é? Temos um X-Men aqui. Entendi. Também para truques de mágica. E peraí, chega que eu está... Será? Ah, tá. Beleza. Truques? Que tipo? Quer ver um? Aham. Ah, foto lá da abertura. Eu não mostrei a abertura aqui não, mas quem estiver jogando, quando passa a abertura, não tocando a música, parece assassino. O jogo puxou três cartas do baralho e as levantou para que eu pudesse ver. Você gosta de flores? Existe garotos que eu não gosto? Na verdade, tem sim. Hahaha, sim. Eu amo flores. Então, ele uniu as cartas e jogou elas com um pouco para cima. Quando as cartas voltaram, já não eram mais cartas. Então, devo entregar uma bela rosa para uma linda dama? Você é tão fofo. Senti minhas bruxas esquentando e meu coração acelerando. Ele é tão meigo comigo. Aqui, para você. Peguei a rosa na mão dele e cheirei. Tem um perfume muito bom. Muito obrigado, Joker. Fechei meus olhos, sentindo o perfume da rosa para alguns segundos. Depois abri meus olhos e olhei o Joker que sorria. De nada. Ele se levantou e estendeu a mão para mim. Quer passar um pouco? Eu adoro areia. Segurei a mão dele que me ajudou a levantar. Depois disso, engaxei meu braço no dele. Você falou sério sobre me ensinar a lutar? Se é isso que o senhor lhe deseja? É sim, eu quero poder lutar bem. A última coisa que eu quero é ser atacado e não poder me defender. Então, eu vou ensinar você. Agora? Eu não tenho nada para vazar agora. Não me sinto muito bem para praticar magias no momento. Você está doente? É um pouco fraco. Tem um limite de energia que eu posso usar. E se eu forçar, vou ter consequências. Eu não estou com tanta pressa para achar Yandere. Eu não sei o que vou fazer enquanto achar ele. Desde que eu cuidamos disso. Continuamos caminhando pelo vilarejo e depois vamos para os fundos. Ele me deixou sozinho por alguns minutos e logo voltou com duas espadas. E ele tirou uma para mim. É um pouco pesado, mas posso lidar com isso. Não é como se eu não soubesse lutar de espadas. Na era e eu sempre ligava de luta com mais, nunca foi realmente muito boa nisso. Enfim, eu preciso acreditar que ela sabia lutar muito bem. Joke esperou que eu atacasse e quando fiz isso ele parece um pouco surpreso. Em vários minutos ele conseguiu me desarmar. Então me explicava como eu tinha que me defender. Gritei quando fui tentar desviar de um ataque, mas ele acabou fazendo um corte nas minhas costas. Senhor Elizabeth, me desculpe. Ele largou a espada quando eu acabei caindo no chão, então se ajoelhou ao meu lado colocando a mão no meu ombro. Estou bem, estou bem. Não parece, não parece, está sangrando. Estou curando. Estou um pouco feliz por ter prendido meu cabelo em um choque para cima. Eu teria que dar adeus a metade dele. É perigoso lutar de espadas, eu não queria te machucar. Só não esperei que você fosse tentar desviar ao invés de se defender. Estou exausto por isso não me defendi. Por que não me visou? Porque eu estava me divertindo. Me levantei do chão e toquei minhas costas. Isso doeu muito mais do que imaginei. Vai descansar um pouco. Ele levantou do chão e pegou nas espadas. Você é boa. Eu achei que não sabia lutar. Eu sei, mas não sou realmente boa nisso. É melhor do que muitos, acredite. Obrigado, é bem que vou para o meu quarto agora. É, foi suficiente por hoje. Beleza. Peguei a rosa que tinha que deixar perto da árvore e sorri contente por ela. Não tem murchado. Fui para o meu quarto e coloquei a rosa dentro de um copo de água que sempre deixa sobre a conta, ao lado de uma pequena garrafa. Estou cansado. Mas mesmo assim foi divertido treinar um pouco. Pelo menos sei que não estou enferrujada. Uma desvejei que foi realmente bem prudente e resultou nesse corte. É uma sorte eu ser um anjo mímico e olhar rápido. Ah, não. Mesmo ganhei depois que terminei de soltar o meu cabelo e jogar o meu lenço em cima da cama. Tentei abrir o zíper do meu vestido e percebi que ela está rasgada em um lado das costas e o zíper está preso. Senhorita Elizabeth, escutei a voz de Jock do outro lado da porta. Deixa eu tomar água aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso que é mais... Mais prático. Pode entrar. Você está bem? Ele entrou e fechou a porta quando eu continuo lutando com o zíper do vestido. Estou bem. O ferimento já fechou. Parece que o seu vestido ficou um pouco estragado. Infelizmente sim. Esse vestido é o meu favorito. Posso arrumar ele para você. Sério? Por acaso você sabe costurar? Vai ser estranho se eu dizer que sim? Não. Não é estranho. Por que você está rindo? Por nada, sério. Esperei fundo para não te tentar puxar o zíper. Ah, pedir ajuda a ele. Eu desisto. Resmoguei venhando à frente para o Jock que estava perto da porta. Você se importa de me ajudar o vestido? Eu não estou conseguindo abrir o zíper. Bem. É um pouco bom nos seus pedidos, então você pode. Por favor, não recusa. Não tem problema. Jock se aproximou de mim e eu fiquei aí de costas para ele. Jock, tem algo que eu quero falar com você. O que seria? Eu estou tendo sonhos estranhos e acho que um deles foi que me fez andar até os fundos. Sobre o que são os sonhos. Tem uma voz masculina no sonho e eu que tive essa tarde quase consegui ver quem era. O que ele diz no sonho? Eu sou ele e ele continua sendo eu. Se ele morrer eu posso viver. Foi nesse sonho que a voz disse seu nome, Anthony. Jock não falou nada, mas pareceu ficar sério. Olhei ele por cima do ombro. A expressão dele se tornou sério e os olhos dele pareciam um pouco sem emoção. Então ele está tentando falar com você. Me pergunte o motivo disso. Ele quem? O que você está me contando? O que você não está me contando? Se eu não estou te contando é porque você não precisa saber. Não quero ter que mentir então não pergunte mais. Eita. Alguma coisa errada não está certa. Se eu poderia apenas me contar a verdade seria muito mais fácil. Não para mim. Pode ficar parado um pouco para que eu possa abrir o vestido. Até agora velho. Aham. O que o Jock não estava me contando? Senti meu rosto esquentar quando ele colocou uma mão no meu ombro e usou a outra para abrir o zíper que estava preso. Desculpe por não poder te contar algumas coisas. Você não confia em mim? Fechei meus olhos tentando me manter calmo enquanto ele abre o zíper do vestido. Parece que ele não tem muita dificuldade para fazer isso. Não é como se eu não confiasse. Mas não é como se confiasse. Posso sentir seu coração nas suas costas. Você está bem? Parece que eu não sei como me sinto. Mas sei que meu coração está batendo rápido. Acho melhor você tirar o seu vestido agora. Aham. Abri meus olhos rapidamente. Quer que eu tire o meu vestido? Jock se afastou um pouco e pareceu perceber que o que ele diz pode ter ficado um pouco estranho. Eu não quis dizer. Eu não foi o que eu quis dizer. Eu só seria um pouco embaraçoso tirar o seu vestido então é melhor se você fizer isso sozinho. Segurei uma risada enquanto Jock parece agitado. Me virei de frente para que ele está com o rosto todo vermelho. Se eu tirar o meu vestido agora? Perguntei com um sorriso e uma sobrancelha arqueada. É tão fofo ver ele envergonhado. Não foi o que eu quis dizer. Não é para você tirar ele na minha frente. Quer dizer, eu... O suicídio é um dever agora. O que eu quis dizer é que... Eu preciso que você troque de roupa para que possa arrumar o seu vestido. Hahaha, eu entendi o que você quis dizer desse início. Espero que eu vou ir no tomo banho rápido. Obrigado para abrir o zip para mim. Peguei meu camisola na cama e depois fui até o banheiro e fechei a porta. Retirei meu vestido e enchi a banheira. Depois de o banho rápido, peguei minha camisola e depois de vestido voltei para o quarto. Entregando o vestido para o Jock. Vai, podia entregar antes de... Assim, na porta, né? O Jock estava sentado na beira da cama com a linha e a agulha em mãos. Como conseguiu isso? Pedi para mim a despregar da hospedaria. Me sentei na cama com seu cobertor e fiquei observando o Jock enquanto ele arruma o corte no vestido. Sério de uma coisa? Hã? Se você fosse uma garota, seria melhor a esposa do eu, jamais você. Hahaha, essa não é a primeira vez que escuto isso. Sério? Sim, minha noiva costumava dizer isso. Sua noiva? Tenho certeza que senti meu coração parar para alguns segundos e Jock pareceu perceber que é minha surpresa para não dizer susto. Você ficou pálida? Eu... Eu não imaginava que ele tinha uma noiva. Bem, isso explica porque ele disse que não está interessado em ter um relacionamento com ninguém no momento. Ela é sortuda por ter você. Forcei um sorriso e Jock respirou fundo. Em seguida ele veio tentar sentar ao meu lado. Eu não tenho mais uma noiva. Terminamos dois meses antes de eu me mudar para esse mundo. Por que terminar? Olhei ele um pouco confuso e um pouco aliviado. A gente namorou há alguns meses. Estávamos apaixonados. Então eu pedi a ela em noivada e ela aceitou. O Jock parou de arrumar o vestido e ficou olhando o teto. Ficamos novos por um ano e eu estava muito feliz. E então... Ela descobriu o segredo que eu guardava entre todo mundo. Ela descobriu... Ela descobriu que você era um mago? Sim, ela não aceitou isso muito bem. Então o tempo do nosso noivado... Noivado... Eu sinto muito. Tudo bem, já fazem... Dois anos... Ainda é uma ela? Não é? Por isso que não tenho outro relacionamento? Amor... Ele ficou pensativo e então o sorriso começou a brincar nos lábios dele. Então era mesmo isso. Hahaha, eu sou mais um caso de coração partido. Eu sinto muito. Ele riu um pouco e então parou. Fiquei olhando o rosto dele. Não tem muito o que se fazer sobre isso. Quem ama sempre acaba magoado. Amor não é só flores e felicidade. Às vezes também pode causar tristeza e dor. Mas... Se não for assim... Não é realmente amor. Eu não entendo muito sobre isso. Sacude um pouco a minha cabeça, um lado pro outro. Não é assim, né? Nunca teve seu coração partido? Não, eu disse... Não é? Eu não tenho experiência com romances na biblioteca. Quando acabei caindo, aquele foi meu primeiro beijo. Ah, aquele beijo. Ele parou de olhar o teto e olhou o meu rosto. Eu não posso dizer que nunca me apaixonei. Memorei então, puxei minhas pernas até encostar elas no meu tórax. Puxei mais um pouco o cobertor e então abraçei meus joelhos. Eu não posso retribuir os seus sentimentos agora, Elizabeth. A voz dele se tornou mais baixa e pela primeira vez em todas as existências ele não usou o senhorita antes do meu nome. Leia ele com os olhos regalados. Ele percebeu que gosto dele. Você... Eu não cometo erros, Elizabeth. E também não sou tão fácil de ganhar. E você nem tentou esconder que está começando a gostar de mim. Será que vai rolar um romance aí? Sobre isso... Eu não quero te magoar e muito menos machucar seu coração. Não quero te ver triste, por isso não comentei nada. Você não falou da sua ex-nove apenas porque eu fiz o mesmo comentário que ela, certo? Você está certo. Eu sou uma tola, não sou? Agora eu só posso ver... Você é seu amigo. Você está aqui sempre que precisar de mim. Mas não posso estar com você mais do que como um guardião e um amigo. Amigos... Eu também não vou te pedir para parar de gostar de mim. Isso também não seria certo. Ah, caramba! Ele voltou a arrumar o vestido e eu fiquei olhando para os pés da cama sem saber o que dizer. Eu nem consegui dizer claramente que gosto dele, mas já foi claramente rejeitado. Obrigado. Por não me dar esperança. É um pouco triste ficar imaginando coisas que não vão acontecer. Sabe, é mais fácil perder o que você nunca teve. O que isso é para significar? Eu não quero te ver triste quando o meu tempo acabar. Mas isso... Ele se viveu rapidamente e colocou um dedo sobre os meus lábios me calando. Eu não quero mentir, então não me pergunte o que e não vou responder. Anthony... Sabe a voz dos seus sonhos? O que tem isso? Não responda. Nada que lhe perguntar. Ele? O Chucky colocou a mão no meu rosto e me fazendo ficar olhando ele. Por você gostar de mim, está em um problema que deveria ser só meu. Seus sonhos ruins são sobre... Christopher. Hã? Esse não é o nome daquele bruxo que a gente pegou no Glimorgue? Durma. Ele pediu gentilmente, então diz algo que parecia o latim. Não. Assim que ele terminou de falar, eu dormi-se imediatamente. Não tive nenhum som estranho. Uma semana se passou desse dia. Eu vou parar por aqui. Opa. Voltando aqui. Pra ser que ele dê stop no negócio aqui. Deixa eu ver no 3. Eu vou salvar no 4 aqui. Ah, eu peguei tão... Eu peguei tão do mês aqui. Eu tô mais um mês jogando aqui. Tem que dar uma agilizada aqui, né? Só vai no 4. Beleza. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vou tomar uma água aqui. Acabou. Se vocês gostaram, clique em gostei, né? Se gostar pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal pra ver a continuação de Arceus Angel e de outros jogos. Deixe seus comentários que vocês estão achando, né? E me segue no Twitter e Facebook. Os links estão na descrição do vídeo, beleza? Então, pessoal. Agora vou dar stop aqui. Agora é pra valer. Fico com Deus e abração. Fui. E aí Fico com Deus e compartir smiles, ele-lou.